Saudações meus camaradas retro gamers e hoje né vamos falar desse baita crossover que animou os fliperamas e também os donos do Sega Saturno e os donos do Playstation só lamento a galera como como de sempre deixe seus comentários e também seus likes e se puderem deixem seus compartilhamentos galera agora temos o botão de membro seja membro do canal ajudando o canal com 5 reais por mês ou por ano se você quiser e também a nos ajuda e com seu valeu ali com qualquer continha que você quiser então solta a intro Marvel super heróis versus Street Fighter foi desenvolvido e publicado pela Capcom o jogo foi lançado pela primeira vez como um jogo de arcade em 1997 em seguida recebeu o porte para o Sega Saturno em 1998 enquanto o x-men vs Street Fighter estava fazendo a galera se divertir um dos jogos de luta em 2d mais emocionantes já feitos naquela época e desfrutando de um amplo grande sucesso nos fliperamas e no Sega Saturno os fãs da Capcom ficaram chocados em êxtase em ouvir notícias sobre uma nova sequência empresa chamada Marvel Super Heroes vs Street Fighter com nome com esse cruzamento épico entre duas empresas parece que agora é maior do que nunca com um potencial ainda maior o game apresenta uma lista de personagens atualizada uma nova tela de seleção de personagens emocionante trazendo heróis icônicos da Marvel para lutar com os guerreiros do Street Fighter basicamente Marvel Super Heroes vs Street Fighter não é muito diferente do x-men vs Street Fighter mas oferece uma variedade de novos conteúdos e uma nova atualização do sistema de jogo que inclui vários novos movimentos para os personagens que retornaram como novos combos a mecânica de assiste ataque que permite que os personagens e parceiros entrem durante o jogo para fazer um ataque rápido ou um movimento especial adicionando novas estratégias e possibilidades de combo e tag team um ritmo bem acelerado a jogabilidade parece muito fluida e rápida com um rápido ataque assistido agora sua disposição a jogabilidade as possibilidades de combo nunca pareceram tão abertas o equilíbrio dos personagens como um todo foi melhorado dessa vez não tendo mais aqueles combos infinitos quebrados de x-men vs Street Fighter foram removidos nessa versão no entanto alguns jogadores encontraram alguns novos combos infinitos para este jogo que é lamentável no entanto o jogo é muito divertido de se jogar a qualidade em geral do game é magnífica mas também se destaca por si só um estilo de arte e trilha sonora únicos o jogo também estreia um novo locutor que na verdade rouba a cena com seu entusiasmo e carisma o locutor do jogo grita apaixonadamente o título completo dos super movimentos de cada personagem durante um super combo não tenho certeza se algum outro locutor de jogos de luta poderia chegar no nível de hype desse cara junto com o novo tema cativante de seleção de personagens os lutadores receberam novas músicas muito das músicas são definitivamente cativantes e consegue se adequar muito bem ao ritmo do jogo depois que um personagem é nocauteado a música muda de tema quando seu parceiro entra em ação assim que ele entra na luta ainda é um efeito legal os cenários foram redesenhados a mão mas foram ajustados visualmente com novos efeitos de iluminação cores e detalhes de plano de fundo quem não gostaria de juntar rio e homem aranha e brigar com zangief e hulk este jogo foi a primeira vez que esses confrontos dos sonhos aconteceram a capo estava dando grandes avanços em seu legado de crossover embora a inclusão de icônicos e populares da marvel seja uma das melhores partes do jogo uma das maiores falhas do jogo é obviamente a remoção de muitos personagens da edições anterior tanto quanto do lado da capo quanto quando o lado da marvel mas quando se trata em 2d saturno ri por último a suportar o cartucho de 4 mega de ram marvel super heróis vs street fighter junta-se uma coleção de conversão de jogos de luta perfeito para o console com o controle do saturno ainda fica ainda mais perfeito assim fazem todos os movimentos do jogo até mesmo com fidelidade e tudo é muito responsivo as versões arcade e sega saturno do jogo compartilham o modo arcade e o modo versus no modo arcade o jogador luta contra ondas de equipes controlada pela cpu combinando em uma penúltima batalha contra o apocalipse que apareceu anteriormente como chefe do x-man vs street fighter ao derrotar o apocalipse o jogador deve vencer o chefe final o temido cyber akuma graficamente o jogo é muito mas muito bonito os sprites são extremamente bem animados e os planos de fundo são repletos de movimentação dando ao jogo uma aparência agradável e bem movimentada a ram adicional garante que cada quadro da versão do arcade seja exibido no saturno então uma conversão perfeita do modo arcade isso nós já sabemos ainda consegue ser um game muito divertido e tem também norimaru o personagem exclusivo da versão japonesa do game além dos personagens normalmente selecionáveis também existem sete personagens ocultos ou secretos primeiro vem o shadow que é o nash ou charlie um street fighter com alguns novos especiais e um novo visual bem legal mega zangath uma versão poderosa do lutador apenas com uma paleta de cores estranha fazendo yoga flame e alguns especiais muito poderosos o mega zangath não pode usar defesa em vez disso ele tem uma super armadura e não pode ser lançado em comba aéreo sunset burning sakura essa versão é mais próxima do original do street fighter 02 apenas com alguns movimentos retirados de evil Ryu o agente dos estados unidos é uma troca de paleta do capitão américa e é exatamente como ele é apenas um pouco mais rápido o homem aranha blindado tem como uma cor preto e branco e sofre menos danos mas também causa menos dano em seus ataques e o último personagem oculto é o mesh goki também conhecido como cyber akuma ele pode ser jogado nessa versão também mas você deve vencer o jogo várias de várias maneiras para acessá-lo primeiramente eu gostei muito de marvel super heroes vs street fighter quase tanto quanto x-men vs street fighter no início o jogo parece uma repetição preguiçosa e é claro que foi triste ver a maioria dos meus personagens favoritos de x-men vs street fighter que não retornaram mas rapidamente eu aprendi a apreciar o jogo por vários motivos por ser muito divertido e ainda muito bonito até hoje e os novos personagens tem a chance de brilhar em retrospecto não sabíamos o qual bom os jogos de luta de duplas em 2d da capcom estavam prestes a ficar mas em 1997 e 1998 marvel super heroes vs street fighter foi uma ótima coisa que se vê bem acontecendo na nossa frente definitivamente foi um trampolim que tornou possível jogos anteporais que foram lançados posteriormente bom indo nessa não deixe de curtir compartilhar o nosso conteúdo do canal vejo que tem bastante gente que assiste nossos vídeos e não está inscrito no canal galera bora aí clicar em se inscrever ativar o sininho para receber todas as notificações do canal e valeu falou até a próxima e fui